Retrospectiva da semana número 42, vamos ver o que que rolou essa semana, mas antes de começar o nosso vídeo, peço que você assinar o canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e tocar o sino para receber os nossos conteúdos bom. O primeiro vídeo foi para a criação da abelha Jataiacó, a cólona que arranhou aqui no dia 31 de janeiro passado e eu doei para um Leonardo criador lá de Recife. Veja o histórico da abelha branca, é um vídeo que eu mostro a quantidade de abelhas brancas que eu possuo aqui, são 5, todas elas tem um histórico, é interessante, estão todas super bem, eu quis mostrar isso. Encanto das abelhas, foi outro vídeo que eu explorei, essa questão está muito complicada, todo mundo querendo criar abelha, todo mundo se achando expert, e transitando a abelha Brasil afora, só olhar o exemplo, o grupo aí do Zap Zap, olhar Mercado Livre, Inclusive pessoas querendo criar igual um pet, no qual eu falo das coisas absurdas que tem sido feitas. O Ronaldo ABC, com a GES por 50 edição, ali eu falo da questão da decepção que eu tenho de estar criando abelha, uma abelha que eu sempre conheço, desde que eu comecei a entender como já fui vendo abelha, Eu vi minha família criando, gosto da abelha, acho uma abelha portatíssima, quer mandar sair da caatinga, mas me decepciona quando eu vejo as pessoas transitando com ela, mundo afora e ser extremamente preocupante. Perguntas e respostas do ABC, foi a 35ª edição, e eu relato com pessoas enchendo o campo de isca, tem algumas partes aí que não estão adequadas, Ou, essas pessoas, elas não sabem fazer a isca, ou estão instalando locais que não tem abelha de jeito nenhum, já foi totalmente depredado, Ela já não tem mais bicho, porque eu estalo aqui 3 isca, pego 3 abelhas, eu estalo no campo umas 5, 6 isca, pego abelhas. Então, não precisamos encher o mato de isca para as abelhas. Ninho de barro da Amandassai, ali eu mostro uma caixa com 3 compartimentos, gaveta, sei lá, com um pouco, vocês possam imaginar, Mas serve de alerta para ninguém, pensar, para as pessoas evitarem aquele tipo de coisa, fazer aquilo ali não está adequado. E o último vídeo, a Amazônia, maior biomassa, maior biodiversidade do planeta, e já perdeu mais de 70% da sua capacidade de recuperação, Ou seja, diferente de outros biomas que tem uma capacidade, mesmo quando agredido pelo ser humano, Se recuperar, por exemplo, a caatinga, ela consegue ter um alto nível de resiliência, ou seja, recuperação. A Amazônia não é a Amazônia, esse vídeo eu exploro algumas coisas. Ela tem, é responsável por 70% da chuva que cai aqui na América, Ela mantém um grande equilíbrio, é um termo regulador, ou seja, ela mantém a temperatura da terra, ajuda, Ela faz o sequestro de oxicarbono, CO2, com isso, nas nossas ações que liberamos muito, quer dizer, Tanto na nossa expiração, os processos de fermentação, a fermentação, e na combustão, que é muito utilizado, Principalmente os combustíveis fósseis, gasolina, óleo, diesel, carvão, que se chama carvão mineral, e gás natural, E todos esses processos liberam muito CO2. E a Amazônia também, ela tem a maior reserva de água doce do planeta, então, ela é rica em muitos pontos. Ela é um ponto extremo importante e interessante dela, a gente olha todo o planeta, se a gente pegar lá uma questão, Utilizando o estudo de geografia, localização, pegar o GPS, Ver que em todos os pontos da terra correspondem aos pontos de referência, A linha do Equador, ali de Andigüente, outras coisas, provavelmente, lá tudo, longe tudo, essa coisa tudo, Não tem floresta do tipo da Amazônia, o Amazônia é um caso a parte. Mas, um alerta, porque está aí, a devastação está aí, e isso é preocupante. Então foi isso, agradecendo a todos vocês que assistiram esses vídeos, Propague, o canal está aqui para vocês, faça o vídeo, porque tem pessoas que assistem e precisam ver esses vídeos, Precisa mesmo, para poder aprender, apesar de eu não ser um instrutor, ninguém, não ser um coach, Não ser personal trainer, não ser professor aqui, e não. Então, mas é, esse é o objetivo.